Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura ponto a paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos, os abróleos e espinhos esparramados pelo chão. E transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida, e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito, e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém.